Hoje no canal do Sommelier nós vamos conhecer os melhores vinhos da Itália. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou falar sobre os B's da Itália. Os B's da Itália são os vinhos mais famosos da Itália, né? O primeiro é o Barbera, não quer dizer que é o melhor vinho, mas é o primeiro vinho mais conhecido em toda a região do Piemonte, né? Que é essa uva aqui, a Barbera. Na região de Alba, você vai encontrar ele com Barbera d'Alba. Na região de Aste, Barbera d'Aste. O segundo B é o Barbaresco, que também você vai encontrar na região de Barbaresco. A uva do Barbaresco é a Nebiolo, enquanto a do Barbera é a própria Barbera. O outro B muito famoso é o Barolo. O Barolo também é da região de Barolo, no Piemonte, né? Piemonte, pé do monte. Então, é uma região que dá vinhos da uva Nebiolo, com bastante tanicidade e muito elegantes, né? Às vezes, eles lembram um vinho como um vinho da Borgonha. E o outro B da Itália é o Brunello. Brunello é da região da Toscana, né? A cidade de Montalcino. Por isso, Brunello de Montalcino é um vinho que ficou muito famoso também na região. É 100% Sangiovese Grosso. Tanto um como outros, dois Brunello é a mesma uva. A diferença é que um é de origem protegida e de outro, de origem protegida e garantida. E também tem o outro B, que é o Bougre. Que, geralmente, a gente fala que é os Foras da Lei da Itália, né? Que foram os vinhos super toscanos, que começaram a ser feitos com uvas não da região. Um Cabernet Sauvignon, um Merlot, uvas fora da região da Toscana. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um brinde e saúde a todos!